Todo dia que nasce é uma oportunidade, oportunidade de transformar a vida das pessoas, de fazer a diferença na nossa cidade. Quem conhece o Recife, quem ama o Recife, sabe que chegou a hora de mudar. É só ouvir o que o povo diz. O patado é esse homem que é tudo da gente. Ele é do povo. Só ouvir te ficar com certeza. Nós temos que ficar com medo, só 25. Será o nosso prefeito do Recife, Mendonça Filho. Meu povo é seu, do meu, da minha família, do meu filho. Mendonça é um homem de palavra. É Mendonça 25! Adoro essa cidade, o jeito de ser do Recifense, caloroso, atencioso. Eu não consigo me ver sem ser Recifense. Um pedaço de mim está nessa cidade, um pedaço de mim grande está no Recife. Mendonça foi deputado com 20 anos, secretário de Estado com 24 anos, deputado federal, vice-governador e governador. Mendonça trabalhou pelo desenvolvimento do nosso Estado, tocando obras e projetos que fizeram Pernambuco avançar. Toda transformação que hoje o Pernambuco vive foi construída no nosso governo. Uma P15, A232, 1.500 km de estradas, a parte de abastimento da água, a atração de investimentos âncora, como refinaria de petróleo, polo petroquímico, emobrais, estaleiro. Mendonça tem amor pela cidade onde nasceu, casou e formou sua família. E tem experiência, sensibilidade e propostas para fazer as mudanças que o Recife precisa. Eu quero ser prefeito do Recife porque eu amo essa cidade, tenho experiência, capacidade de trabalho e disposição de compor uma boa equipe e trabalhar pela mudança na nossa cidade. A grande transformação que é desejada pelo povo, que a gente vai construir em parceria com toda a população. Mendonça 25, prefeito com a força do povo.